E o AlcoMotor começa agora, muito bom dia, em ritmo de duas rodas, porque hoje é dia nacional do motociclista e a gente faz uma justa homenagem para essa turma que vive equilibrada, em cima de duas rodas. Apaixonados por motos, isso é o que todas essas pessoas têm em comum. E nada melhor do que conhecer algumas delas nesse dia especial, afinal, hoje, 27 de julho, é o dia do motociclista. Aldenor Albino não abre mão de passear com sua máquina e diz como começou o amor com a sua moto. Uma paixão que vem desde a minha adolescência, né? Quando eu me lembro, como se fosse hoje, que eu estava andando de bicicleta, paquerando umas garotas e, de repente, surgiu no início da rua um barulhinho diferente, que chamou a atenção de todos nós, inclusive de mim. Era uma rondinha 50. Aí, a partir daquele instante, eu aposentei a minha bicicleta e o sonho que eu comecei a construir e, pouco tempo depois, eu concretizei, foi de possuir uma moto. E, desde então, eu não consegui sair de cima de uma moto. Teve gente que começou a se interessar por esse meio de transporte quando escutou o barulho da moto do vizinho. E, a partir disso, a paixão foi total. Há 10 anos atrás, eu fui morar lá no prédio que nós moramos e ele tinha uma sete galos. E, quando eu estava terminando a minha mudança, ele estava acelerando, regulando a moto lá. E o barulho foi tão louco que eu desci e me apaixonei instantaneamente pela moto. Daí em diante, a motocicleta virou xodó. Eu trabalho, viajo, final de semana, dia de semana, sempre com motocicleta. E por que não trazer a namorada ou esposa para esse convívio com as motocicletas? Porque sim, né? Por que não? Porque sim trazer as esposas e trazer as nossas cunhadas. Porque, nos bordes do asfalto, nós tratamos as mulheres, que são as esposas dos nossos irmãos, como as nossas cunhadas. Então, sim, elas participam conosco, fazem parte da nossa família. A família motociclista, ela inclui também, no caso, as nossas cunhadas, as esposas, no caso, as namoradas e os nossos filhos também. Adelmo, Walter, Rubens e todos esses motociclistas têm diversas histórias interessantes. Eles fazem parte do clube de motociclistas Bodes do Asfalto. Tivemos a oportunidade de encontrar com eles em um agradável passeio. O coordenador de motossegurança do grupo explica melhor como funciona o clube. O trabalho de conscientização em relação à prevenção de acidentes também é constante. O bode do asfalto hoje, como o motoclube, o maior motoclube do Brasil, ele tem a preocupação social em fazer o motociclismo como um meio. Um meio de ter acesso à camada de motociclistas que não tem acesso aos cursos, à conscientização no trânsito, aos materiais de segurança. Então, o motoclube Bodes do Asfalto, ele se preocupa a isso. Cada integrante, ele tem a preocupação em passar para o seu companheiro, para o seu amigo, para a sua família, essa preocupação, que é o que falta para a gente no trânsito, a conscientização no trânsito, a condução correta de motocicleta. Então, o motoclube Bodes do Asfalto não é só o motoclube, é um grande grupo de amigos, amantes de motocicleta. E se depender desse pessoal, o número de bons motociclistas só tende a crescer. Afinal, é o que todos desejam nesta data especial para todos os motociclistas do Brasil. E por que não encerrar essa reportagem com uma mensagem para os que trafegam de moto? Moto é um estilo de vida, é uma paixão, é uma coisa que vem de dentro, vem da alma. Amar a moto, ter paixão a moto, é ter respeito a moto, é ter respeito a você, é ter respeito no trânsito. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri